Os moradores da Gamboa fizeram um protesto que interditou a Avenida Contorno na manhã de hoje. A comunidade denunciou durante a manifestação ações violentas da polícia no bairro. Os moradores da Gamboa queimaram lixo e pedaços de madeira, fechando os dois sentidos da Avenida Contorno. Queremos solução! Queremos solução! Revoltados, eles denunciaram que policiais atiraram contra a comunidade durante uma operação na manhã desta quarta-feira. Ontem ele deu tiro de borracha na testa do meu neto aqui, deu dois tiros no meu neto. Cerca de 40 minutos depois do início do protesto, PMs liberaram a via, mas os manifestantes sentaram no chão e fizeram uma barreira na pista. Motoristas precisaram de paciência para aguardar a liberação do tráfego. A gente entende, mas também a gente não pode fazer essa bagunça para o dia a dia dos trabalhadores, né? Dentro da comunidade, o clima era de indignação. Os moradores dizem que os disparos vieram do alto. Um dos tiros quase atingiu Dona Eliana, que estava sentada exatamente aqui, com a filha de apenas três meses no colo. Uma das balas foi desviada por este vaso de planta. Os tiros também assustaram pescadores que trabalhavam nesta área e quase foram atingidos. Eles chegaram de lá, tinham começado a atirar de lá, pegou uma bala ali perto do meu barco. Quem vive no local reclama que a polícia comete excessos em operações no combate ao crime. Esta senhora, que mora na parte alta da cidade, também reclama. Eu estava incendendo uma roupa e de lá eu presenciei a polícia atirando lá embaixo, daqui de cima. E não é a primeira vez. Sempre eles fazem isso. De acordo com a Polícia Militar, não houve registros de excesso dos policiais durante as ações no bairro da Gamboa.